Você é a polícia? Não. Mas eu já fui. Não é mais, mas está na pista. O que você está procurando? É verdade, hein? Trinta anos. Oitenta e dois escândalos, Corpo, são doze dos treze maiores empreiteiros do país. Eles precisam acreditar que se eles fizerem delação, eles vão ser soltos. E segura o resto, porque se um fala, todos caem. Melhor é parar tudo antes de chegar na gente. Qual é essa ideia? Quer impeachment? O senhor está me ameaçando. Eu não sei onde esse país vai parar. Era só uma operação policial. Eu não sei quando deixou de ser. E só me restava tentar entender o jogo de cartas marcadas que é o Brasil. Era uma guerra de nipes. Não importava o nipe da vez. O Ibrahim estava sempre lá, fazendo o dinheiro fluir. Era o rei contra o rei. E se um rei cai, leva com ele o nipe inteiro. E aí E aí Aqui é o Daily Facto, aqui é um facto para a highly successful series The Sopranos. O produtos do show added a gun to the logo porque HBO was worried viewers would think it was a show about music. E membros do real-life Decavacanti crime family, on which the show is based, were caught on an FBI white app talking about the show and admiring its characters. Were you a fan of The Sopranos? Now remember to click here below to subscribe or on the side for more great content.